Sejam bem-vindos ao Baile dos Pradinhos, aqui no Japão, é assim! Troca, troca, tiro noite e dia, de glocada preta A pistola atira, o forte come buceta O genário vai passar, com os fúzios que não trepa Come xereca e come varas xereca E come xereca, com os fúzios que não trepa O baiano vai passar, o bodeiro vai passar O naval que vai passar, o bodeiro vai passar O fúzio que não trepa O novinho que vai passar, o gator que vai passar O macarrão que vai passar, o fúzio que não trepa O coração que vai passar, o troca que vai passar O fúzio que não trepa Come xereca e come varas xereca Come xereca, com os fúzios que não trepa Vem da TCP, tá triste, tá calmo, mulher Vem russando o lacar Vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, cuidado pra não te parar Vai sarrando na goc Vem russando o lacar Vai esfregando na meiota Pé-dim, vem com os pé-dim Pé-dim, vem com os pé-dim Ela vê os cria do pé-dim, cacentura ignorante Vem os cria do pé-dim, cacentura ignorante Oi vai sarra, vai sarra, oi vai sarra, patraficante Vai sarra, vai sarra, oi vai sarra pro nosso bonde Ela vê o bonde dos cria, cacentura ignorante Ela viu o mano genário, cacentura ignorante Elas passou, olhou e veio no sapatinho Que puta safada, elas quer dar nos prédios Ela é realidade TCP, tá triste, tá calmo, mulher Que puta safada, elas quer dar no MDP Elas passou, olhou e veio sem gracinha Que puta safada, elas quer dar nas pedrinhas Que puta safada, elas quer dar nas pedrinhas Elas passou, olhou, pode vir, não se acanha Que puta safada, elas quer dar na baiana Que puta safada, elas quer dar na baiana Aqui nos prédios, eles me pegam bolado Vem balançar, vem balançar, vem balançar o meu barraco Aqui, aqui nos prédios, eles me pegam bolado Vem balançar, vem balançar, vem balançar o meu barraco Já é realidade TCP, tá triste, tá calmo, mulher Para, 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 pra pensar, olha o que você perdeu Tu fala em valorizar, mas o mole você deu Eu descobri a tua treta, agora você perdeu Vou sentar pro genalho, é amigo seu Eu vou sentar pro baiano, é amigo seu Vou sentar pro naval, é amigo seu Vou sentar pro bio, é amigo seu Eu vou sentar pro novinho, é amigo seu Vou sentar pro jogador, é amigo seu Vou sentar pro macarrão, é amigo seu Vou sentar pro coração, é amigo seu Vou sentar pro Tony Kroos, é amigo seu Olha as consequências, falei pra não terminar Tu não quis saber, então pra pista eu vou voltar Olha, olha as consequências, falei pra não terminar Tu não quis saber, tá triste, tá calmo, mulher Fica de quatro, fica de quatro A Havaiana branco no pé, chamaram a atenção dela as unha feita Sem cabeça com sorte caída mostrando a cueca Eu passo, elas ficam instigadas, eu passo, ela fica excitada Não pode me ver passando na rua, me olha como uma cara de safada A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque eu não tá de olho no meu corpo pirando, tá de olho no meu pau A mulher não me leva mal, tá? A mulher não me leva mal, a mulher não me leva mal A mulher não me leva mal, eu não tá de olho no meu corpo pirando, tá de olho no meu pau E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Tropa do Japão é com medo de xoxota A tropa das pedrinhas é com medo de xoxota A tropa da baiana é com medo de xoxota Vai passando no trenzinho, desfila com a tropa A tropa do MDB é com medo de xoxota VUQUI 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 NA NOVA Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá fuladente, não tiro de dentro Tá fuladente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa vai poder sem sentimento Tá fuladente, não tiro de dentro Tá fuladente, não tiro de dentro O menor tá boladão e vai poder sem sentimento A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, vira Tu não tá de olho no meu pau, a mulher não me leva mal Olha o piquezinho, tri de ouro, vem pro tri de ouro Tri de ouro, vem pro tri de ouro Olha a troca do trio de ouro passando na sua telinha Trajado de lacoste, de coque, de mochilinha Faz mina, perde a linha, faz mina, perde a linha Quando vê o coração, de coque, de mochilinha Quando elas vê o novinho, de coque, de mochilinha Quando vê o macarrão, de coque, de mochilinha Quando vê o naval, de coque, de mochilinha As mina, perde a linha, faz mina, perde a linha Vou cavalgar na sua frente e vai Vou enlouquecer com a botada do pai Elas tão querendo, mamãe Elas tão querendo chúpita Elas tão querendo, mamãe Elas tão querendo chúpita Elas tão querendo, mamãe Elas tão querendo chúpita Tri de ouro, vem pro tri de ouro Aqui no Japão é assim Tropa do G, tropa do G Tu quer pizza novinha, nós trabalha só com as notas Quero ver tu aguentar, duas horas no Corolla Carro bicho de bandido, que as novinha gosta Vou te apresentar, a tropa que tu adora Tu quer o G, tu quer o G Eu quero, eu quero Tu quer o baiano, eu quero Eu quero, eu quero É o radical, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Tu quer o naval, eu quero Eu quero, eu quero É o pequenininho da tropa do G Você é, você é É a realidade que se vê, tá triste, tá calmo, mulher Elazinha na rua de baixo, elazinha na rua de cima Elazinha na rua de baixo, elazinha na rua de cima Tropa do G, tropa do G Elas, elas tudo Gama, elas tudo Gama Pode nos prédios, nutre de ouro e na baiana Elas tudo Gama, mas vem sem calcinha Vem foder gostoso aqui no tempo das pedrinhas Elas tudo Gama, vem pra cá, vem se envolver Vem foder gostoso aqui no MDP Fode, 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 fode com vapor Mão de atividade, mão de atividade Mão de atividade, mão de atividade Ele fode pra caralho, ele fode pra caralho Ele fode pra caralho, ele fode pra caralho Que longe é bom, é assim Elas tudo Gama, elas tudo Gama Elas tudo Gama, pode nos prédios, nutre de ouro e na baiana Elas tudo Gama, mas vem sem calcinha Vem foder gostoso aqui no tempo das pedrinhas Elas tudo Gama, vem pra cá, vem se envolver Vem foder gostoso aqui no MDP Fode, 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 fode com vapor Mão de atividade, mão de atividade Ele fode pra caralho, ele fode pra caralho Que longe é bom, é assim Elas tudo Gama, Elas tudo Gama Elas tudo Gama E aí, Elas tudo Gama E aí, Elas tudo Gama, tá triste, tá calmo, mulher Tchum, 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 t